As páginas seguintes procedem do livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras que no Oriente se põe nas mãos dos estudantes místicos. O conhecimento desses preceitos é obrigatório naquela escola, cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Assim como o Seide Kor, muitos deles, sua tradução me foi uma tarefa relativamente fácil. É bem sabido que, na Índia, os métodos de desenvolvimento psíquico diferem segundo os gurus, instrutores ou mestres, não só porque pertencem a diferentes escolas de filosofia, de que existem seis, se não porque cada guru tem o seu próprio sistema, que geralmente ele mantém muito secreto. Mas, além dos Himalaias, o método não difere nas escolas esotéricas, a não ser que o guru seja um simples lama, apenas um pouco mais instruído do que aquele que ele ensina. A obra da qual traduzo, isso faz parte da mesma série de que se extraíram as instâncias do livro de Dijian, em que se baseia a doutrina secreta. Ao livro dos Preceitos de Ouro, se arroga a mesma origem da obra mística chamada Paramarta, que, segundo nos diz a lenda de Nagarjuna, foi transmitida ao grande Ararte pelos Nagas, ou serpentes, na verdade um dos nomes dados aos antigos iniciados. Todavia, suas máximas e ideias, conquanto nobres e originais, são repetidas vezes encontradas sob diferentes formas em obras sânscritas, tais como o Jinaneshvari, esse magnífico tratado místico em que Krishna descreve a Arjuna em cintilantes cores, a condição de um Yogi plenamente iluminado, e ainda incertos Upanishads. Isso é muito natural, desde que a maioria dos maiores Arats, se não todos os primeiros seguidores de Gautama Buda, eram hindus e arianos, e não mongólicos, especialmente os que emigraram para o Tibete. São muito numerosas as obras deixadas só por Aryasanga. Os preceitos originais estão gravados em lâminas finas e oblongas. As cópias estão muito frequentemente em discos. Esses discos ou lâminas são geralmente preservados nos altares dos templos, anexos aos centros onde se acham estabelecidas as escolas chamadas contemplativas, ou Mahayana, Yogacharya. Estão escritos de várias maneiras, às vezes em tibetano, mas a maioria em ideografias. A língua sacerdotal, além de ter um alfabeto próprio, pode ser traduzida em criptogramas que têm mais de ideografias do que de sílabas. Outro método é o emprego de números e cores, cada qual correspondendo a uma letra do alfabeto tibetano. Trinta letras simples e setenta e quatro compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando se usam ideografias, há um método definido de ler o texto, pois em tal caso símbolos e sinais usados na astrologia, isto é, os doze animais do zodíaco e as sete cores primárias, cada qual com um trio de matizes, isto é, o claro, o primário e o escuro, correspondem às trinta e três letras do alfabeto simples para formar palavras e sentenças. Porque nesse método, os doze animais, repetidos cinco vezes e conjugados com os cinco elementos e as sete cores, propiciam um alfabeto inteiro composto de sessenta letras sagradas e doze sinais. Um sinal colocado no princípio do texto determina se o leitor deverá soletrá-lo à maneira hindu, em que cada palavra é simplesmente uma adaptação sânscrita ou a maneira chinesa de ler os ideógrafos. Todavia, a maneira mais fácil é a que permite ao leitor não empregar nenhuma língua especial, ou empregar qualquer língua que lhe apraza, pois os sinais e símbolos eram, como são os números ou algarismos árabes, propriedade comum e internacional, entre os místicos iniciados e seus adeptos. A mesma peculiaridade característica de uma das formas da escrita chinesa, a qual pode ser lida com igual facilidade por qualquer um que conheça os caracteres. Por exemplo, um japonês pode lê-la tão prontamente em sua própria língua como um chinês na sua. O livro dos preceitos de ouro, dos quais alguns são pré-budistas, enquanto outros pertencem a uma data posterior, contém cerca de noventa pequenos tratados diferentes. Desses, aprendi de cor trinta e nove há anos. Para traduzir o resto, eu teria de recorrer a notas disseminadas por entre um número demasiado grande de papéis e apontamentos, colecionados durante os últimos vinte anos e nunca postos em ordem, para, de algum modo, facilitar a tarefa. E, por outro lado, tampouco se poderia traduzir tudo isso para dá-lo um mundo demasiado egoísta e apegado aos objetos sensórios, para estar, de alguma maneira, preparado para receber devidamente uma ética tão exaltada. Pois, a não ser que um homem persevere seriamente no empenho de conhecer-se a si mesmo, jamais prestará prazerosamente ouvidos a conselhos de tal natureza. E, contudo, essa ética enche volumes e mais volumes na literatura oriental, sobretudo nos Upanishads. Mata todo desejo de vida, diz Krishna Arjuna. Esse desejo se singe ao corpo, o veículo do eu, e não ao eu, que é eterno, indestrutível, que não mata e nem é morto. Cata Upanishad. Mata a sensação, ensina Sutanipata. Olha por igual o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. Ainda busca refúgio só no eterno, destrói o sentimento de separatividade, repete Krishna por todas as formas. A mente, manas, que segue os errantes sentidos, torna a alma, budi, tão desvalida quanto o barco, que o vento desnorteia sobre as águas. Bhagavad Gita 2.67 Portanto, julgou-se preferível fazer uma seleção judiciosa apenas dos tratados que mais conviessem aos poucos e verdadeiros místicos na sociedade teosófica e que seguramente correspondessem às suas necessidades. Somente esses poucos apreciarão as palavras de Krishna, Cristos, o eu superior. Os sábios não se afligem nem pelos vivos nem pelos mortos. Jamais deixei de existir, nem tu, nem estes condutores de homens. Nenhum de nós deixará jamais de existir no futuro. Bhagavad Gita 2.11.12 Nessa tradução, fiz o máximo para conservar a poética beleza da língua e imaginação que caracteriza o original. Até que ponto este esforço foi bem sucedido, caberá ao leitor julgar. Blavatsky T soulüllt T soulmate T soulخر T soul друз